O Direito regula a vida da sociedade, a vida das pessoas, em todas as suas áreas. Então essa é, hoje, a grande importância do curso de Direito. Eu sempre tive a vontade de fazer Direito, eu sempre gostei muito dessa área. Eu escolhi a Toledo por conta da excelente fama que existe na região, em torno da faculdade. E sempre me disseram muito bem sobre a Toledo. E também porque meus irmãos, meus dois irmãos fizeram Toledo. Os profissionais que aqui trabalham, trabalham de uma maneira engajada, porque acreditam no que estão fazendo. Acreditam efetivamente em prestar um serviço de qualidade para o aluno. E o corpo docente também é incrivelmente preparado. É praticamente formado exclusivamente por promotores e juízes, advogados de renome na cidade. São realmente profissionais muito cabalitados. Os professores são muito comunicativos, estão sempre dispostos a nos ajudar. Principalmente porque, na maioria, são ex-alunos da faculdade. Isso traz uma carga de emoção e de compromisso muito interessante e passa para os alunos. Eu mesma, sempre que precisei, tive o apoio de todos os professores, do coordenador do curso. Com base apenas naquilo que eu tinha obtido de formação aqui na Toledo, eu fui aprovado em um concurso de delegado de Polícia Federal. Na época, se não me engano, havia uns 500 mil candidatos no país todo. Eu fui o 29º no concurso, antes mesmo de colar grau. Então, muitos egressos da Toledo, muitos alunos que daqui saem, conseguem aprovação em concursos de juiz de direito, promotor de justiça, procurador de estado, defensor público, entre outros. Além daqueles que se destacam também na advocacia. Tanto é que agora, no quinto ano de faculdade, eu e mais alguns amigos fomos aprovados do exame da ordem. A minha turma, que eu comecei na faculdade, todas as minhas amigas já passaram na primeira OB que prestaram. E eu prestei OB agora também, no meio do ano, e já passei, inclusive, sem me formar. No exame nacional de cursos, antigo provão, Me recordo agora que a minha prova foi avaliada como a melhor prova do país. De todas as faculdades do país, a minha, de todos os alunos que fizeram a prova, a minha foi avaliada como a melhor. A partir disso, eu ganhei bolsa da CAPES, para fazer mestrado ou doutorado, no país ou fora do país. Graças à faculdade, hoje eu estou empregado, estou no mercado de trabalho e estou começando a minha carreira com muita, com um diferencial enorme, que é ter sido formado na Toledo. Acredito que vale a pena para todo mundo escolher o direito, pela simples razão de que o direito existe para tornar melhor a vida das pessoas. Então, o direito existe para tornar mais digna e, de uma maneira geral, mais humana a vida das pessoas. Legenda Adriana Zanotto